Entre no Espírito Eu estava no Espírito No dia do Senhor E ouvi atrás de mim A voz de uma trombeta Agora, João foi transportado da ilha de Pátimos No Espírito para o dia do Senhor Este é o dia do homem O homem está labutando Mas o dia do Senhor virá quando esses reinos Serão os reinos do nosso Senhor Cristo Então o grande milênio acontecerá O dia do Senhor, o dia da sua vinda, seus julgamentos Este será o dia do Senhor Este é o dia do homem Por isso criticam você Fazem o que querem com você Mas vai chegar o momento Chamou de santo rolador, fanático Mas vai chegar um tempo quando não vão Clamarão, gemerão, cairão a seus pés A Bíblia diz em Malaquias 4 Que você andará sobre a cinza deles depois de queimados Não deixará nem raiz nem ramo Justo o que a Bíblia diz Os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios Exato Não haverá raiz, ramo Nada para onde retornar E estarão terminados Agora este é o dia do homem Feitos do homem, obras do homem Igrejas do homem, ideias do homem Mas o dia do Senhor está chegando Agora, ele estava no Espírito no dia do Senhor Muito bem, e a primeira coisa quando ele ouviu Quando estava no Espírito no dia do Senhor Agora vamos pegar o versículo 10 No Espírito no dia do Senhor e ouviu uma voz Como trombeta Agora, no Espírito no dia do Senhor Agora lembre-se, a primeira coisa que precisa fazer é o quê? Entrar no Espírito Como essas revelações vão chegar a você? Entra no Espírito Como você vai receber o Espírito Santo? Entra no Espírito Entra no Espírito Quando você era pecador e ia a um baile E entrava nesse Espírito Você começava a bater palmas, os pés Se mexer, jogar o chapéu Girar, girar, agindo como um bobo Você entrava no Espírito Você poderia imaginar uma pessoa fanática por dança em um baile e dizer Bem, acho que estão se divertindo Oh, diria um desmancha prazer e saia daqui Estão vendo? Vá para o jogo de beisebol Quem marca um ponto Você fica sentado e diz Hum, acho que tá bom Não, você não seria um fanático por beisebol Você não seria um verdadeiro Você não estaria no Espírito do beisebol Quando alguém faz um ponto Você se levanta e grita Opa, vençam Ele tira o chapéu da cabeça de alguém E ninguém diz nada Mas na igreja, quando você entra no Espírito Se você se levanta e grita Glória, aleluia, louva do Senhor Alguém se vira e diz Santo rolador Oh, irmão Wood Vou fazer uma pergunta Se somos santos roladores, por que fazemos isso? Então, e esses roladores ímpios que estão por aí? Prefiro ser um santo rolador e você do que um ímpio? Claro, seguro Roladores ímpios Agora, ele estava no Espírito Entrou no Espírito Então, as coisas começaram a acontecer Então, quando ele chegou lá, ouviu uma trombeta Uma trombeta sempre anuncia o que está se aproximando Com alguém, um rei se aproxima Toca uma trombeta Quando Jesus se aproximou Ele soará uma trombeta quando ele se aproximar Quando José saiu, uma trombeta tocava E agora, está vindo João entrou no Espírito E ele ouviu uma trombeta Ele ouviu uma trombeta E se virou para ver o que estava atrás dele Quando ouviu a trombeta Depois que ele entrou no Espírito Talvez ele estivesse dançando, pulando, correndo por ali na ilha Estava se divertindo no Espírito Isso pode parecer sacrílico Mas não quero dizer dessa forma Poderia ser, bem, ele poderia estar fazendo Fazendo isso, acho que ali Se alegrando no Espírito, louvando a Deus Porque foi exatamente o que aconteceu Quando o Espírito desceu sobre ele pela primeira vez Quando o Espírito Santo desceu sobre ele Eles cabalharam como homens e mulheres Bêbados agiram assim como se estivessem bêbados Estavam desvagando Andando para lá, para cá, chamando Agindo assim, pessoas falavam Essas pessoas estão cheias de vinho É assim que agiram da primeira vez Quando o Espírito veio novamente Provavelmente se comportou da mesma maneira Não há nada de novo nisso Essa é a velha religião Sim É a velha religião O que é isso? 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 O que é isso?